bom dia boa tarde boa noite pessoal mais um vídeo aqui o nosso canal pessoal está vindo uma chuva ali querendo ir ali ver uns pés ali de bacuri para ver se os frutos estão caindo já mas a nuvem está meio nublado ali vamos ali ver se dá tempo de nós ver ali gente aqui é meio complicado pessoal hora dessa eu vou com a minha escolta aqui minha escolta sempre está comigo e com a esposa porque eles são os vigias aqui é só ruim né pessoal porque época dessa a mata é bem fechada não sei se eles vai querer me acompanhar até lá faz um tempo agora que já não vem aqui gente já tem muitos dias porque chovendo direto né nem precisa mais vim ligar o motor olha aí pessoal como é que o córrego já está cheio uns 15 20 centímetros motor está aqui parado tenho que vir aqui trazer um óleo para jogar aqui nele aqui ó o cano vai aqui né vamos lá dar uma olhada acompanha aí o cachorro gosta disso aqui gente coisa melhor que tem para eles né esfriar porque todos sabe opa um calango correndo aqui é isso aqui bora acompanha aí pessoal quem puder assistir aí assista aí completo quem não puder assistir aí pessoal que vai ficar um pouco longo tá bom mas vamos aí acompanhando aí ó olha aí que lugar bonito aqui aqui ninguém vem pessoal só os cachorros vamos ver se conseguimos ir tem marcas aqui de andado andado de que no chão não sei vamos embora eu não gosto de fazer corte em vídeo pessoal porque é um negócio meio ruim aqui é um morro cadê o pé de mirindiva o pé de mirindiva tá bem ali pessoal vai ser meio difícil né vamos dar uma olhada ali se tá caindo alguma fruta aqui no chão nossa nossa muita água nossa muita água dá uma olhada aqui se tiver fruta as pacas estão vindo tá aqui vamos ver aqui no chão aqui pessoal se tem alguma mirindiva caindo aqui não tem ainda ó esse daqui é o pé de mirindiva lá em cima lá estão vendo aí que a árvore bonita também retinha ó esse aqui é mirindiva vocês que já assistiram outros vídeos aí né pessoal já conhece ela aí nossa tem muito pernilongo aqui pessoal época dessa é muito pernilongo bora criança vem Zeus aí os cachorros não pode ficar longe né pessoal porque ele vai correndo atrás de qualquer coisa que se mexa aí são cachorros de caça aí é complicado né opa muita matéria orgânica aqui gente só não pode encontrar nada que pule dentro da água né curtir a hora dessa vai descer aqui opa chegamos aqui chegamos aqui no poço esse daqui é um poço pessoal o tamanho desse poço aqui ó vocês já ouviram né esse poço aqui não sei quantos metros tem de fundura pessoal porque ele é muito fundo mesmo com a água limpinha não dá pra ver aqui ó olha como é bonito eu tenho vontade de fazer um como se diz criar peixe aqui mas às vezes eu não tenho pessoal porque aqui é afastado de casa e também vou espantar os animais silvestres que tem aqui né paca, cutia e outros bichos né olha aí o poço ali é muito grande ó e cheio de buraco em volta como vocês já viram no outro vídeo aí vai filha os cachorros já acharam alguma coisa ali isso que é complicado de cachorro pessoal bora bora Zezio esse cachorro ele entra na água mas não sabe nadar ó tão vendo ele é muito pesado bora bora Zezio olha os buraco lá pessoal ó olha lá em cima também cheio de buraco ali ó olha como que mudou pessoal quem assistiu o outro vídeo aí quem não assistiu assistam aí na playlist ó tão vendo aí aí os cachorros já ficam todos espertos pessoal vamos ver se tem algum bacuri aqui caído aqui eu acho que não tem ainda pessoal ó só tem folha verde e aqui pra cima olha aí o tamanho desse pé de bacuri gente ó olha aí a altura dele muito alto muito alto tão vendo lá ó tem umas bolinhas lá pessoal eu não vou dar zoom porque senão vai ficar ruim a imagem ainda não estão caindo vamos ver aqui não tem ainda não tem nadinha no chão afogou né Zezio afogou né Zezio não sabe nadar não sei pra que que vai tomar banho ele gosta de água mas não sabe nadar então quer dizer que ele tem que ficar só até onde dar o pé pra ele se ele afundar já era é pessoal não tem ó não tem nadinha não tem nadinha olha aí que bonito esse pé de bacuri gente esse aqui é o segundo o segundo desse nosso terreno aí tem o outro bem ali ó bem ali pra frente mais uns 100 e 200 metros agora não vou lá pessoal porque os cachorros estão comigo e ali tem o tronco pra passar e eu acho que ele está meio liso estão vendo ali o tronco aí é perigoso cair né cair hora dessa dentro da água com esse frio aqui que está fazendo hoje pessoal o tempo está nublado desde manhã tá bom bora criança bora Zezio bora vamos vamos pra casa opa vai anda logo isso aqui que é bom pessoal porque nossos filhos aonde a gente vai eles estão tudo com a gente quando eu quero gravar alguma coisa mais pra mostrar pra vocês né pessoal eu não posso trazer eles porque o cheiro deles fica tudo aqui mas na época de chuva o cheiro é difícil de ficar porque a água lava tudo tá bom olha aí gente estão vendo ali os buracos ali tudo buraco de paca ali fica tudo ali olha lá ó bem ali ó vou dar um zoom aqui ali ó olha o tanto de sinal ali de pata subindo ali ó ali ó olha o outro ali isso aqui isso aqui a noite pessoal é porque eu já não tenho mais minha câmera de infravermelho porque muito tempo sem usar e a câmera deu problema aí eu pensei que era bateria mas aí eu troquei a bateria não foi a bateria eu acho que deu problema porque muito tempo parado né bora 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 tropa por isso que animais são bons né pessoal ai ai cansa olha ali ó ali divide bem ali o rio ali ai entra ali e vem aqui ó sai bem aqui ai os cachorros já sabem que as pacas e cutia pulam tudo dentro da água olha como é que fica todos ali ó fica todos ali olhando pra água agora mexe uma alguma coisa ali dentro da água pra ver eles vão tudo em cima pra pegar e eles pegam pessoal quando pega leva lá pra casa só o pedaço pedaço de cabeça pedaço de couro os cachorros são terríveis ai a outra tá com dois filhotes ainda em casa ai ela leva pra dar pros filhotes essa aqui ó isso aqui tá bom pessoal esse aqui é um vídeo aqui pra mostrar pra vocês aqui rapidinho porque eu tinha que ver se o bafuri tava caindo né mas como o tempo tá nublado ó começou a abrir agora um raio de sol bem ali ó opa acharam alguma coisa ali já bora bora pra casa vamo bora bora pra casa vamo 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 eu não gosto de deixar eles aqui sozinho pessoal porque aqui tem muita cobra e nós já achamos um aqui que tava sumido achamos ele morto debaixo de um pau ali que eu acho que a cobra mordeu ele e não deu tempo dele ir pra casa é isso ai pessoal muito obrigado ai vocês ai tá assistindo mais um vídeo meu um vídeo um pouco diferente né pessoal queria mostrar pra vocês o bacuri mas logo logo eu vou mostrar pra vocês tá bom mais um pouco eu acho que já começa a cair o vídeo ficou um pouco longo ai mas muito obrigado ai por você estar assistindo ai e comparecendo ao canal tá bom muito obrigado pessoal fique com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo